Orochi, me dá uns queiminhos ou zébob? Tá, aqui, tá aqui. Faz um cinzeirinho aí de bandido. Orochi. Sabe, rapaziadinha? Aí, a cara tá entrando aí em peso, fi. Vou tocar, vou fazer uma sessão de violão. Eu e o Rô. Vou começar. Deixa eu aparecer. Ó, o Rô é esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Orochi. Orochi. Dá lonzada hoje, então? Vamos fazer agora. Eu vou começar puxando e aí depois é o Rô, demorou? Vou começar com o Mariagadu Laranja. Vai sair a viola aí. Orochi. Se quiser fazer a segunda voz, alguma coisa aí, fi, já vou voltar. Orochi. Só fumar mais um pouquinho. Orochi. 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 Que desabroche, esse teu caso é machucado pelo meu Se quer tua mulher, vou te inspirar ao me avogar a carro Salivando um beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Siga a seta e diga que sou seu Oh menina, parece índia E a nomame seu cabelo preto breu Simula um toque que desabroche Esse teu caso é machucado pelo meu Se quer tua mulher, vou te inspirar ao me avogar a carro Salivando um beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Siga a seta e diga que sou seu Venha sem chão Me ensina a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja que me faz ficar bem mais Se quer tua mulher, vou te inspirar ao me avogar a carro Salivando um beijo teu Siga a seta e diga que sou Ai 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 Agora vou passar pro Rô Agora é a vez dele A viola pro ovo Aí, virar aqui pro Rô aqui agora, rapaziada Calma aí Vai Cadê, 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 cadê Qualquer uma que tu quiser, tá, peraí já Só uma família da família Pô, já vou chegar aqui assim Então, ó Acordo cedo Pego minha sede e vou O isqueiro também meu de chavador Quero ver Quem é que vai bolar e acender Sem deixar ver louco A primeira rodada A primeira rodada vem e passa Eu fico suave e faça A segunda, lá Eu fico suave e tem a terceira e a quarta Tem também a quinta e tem a sexta Não tenho mais dúvida Olha a sua cara Nós rachos vivo E eu começo a cantar Que eu tô E você tá também E todos nós estamos Eu tô E você tá também E todos nós estamos Eu tô E você tá também E você tá também Eu tô E nós estamos Eu tô E você tá também Eu tô E você tá também Acordo cedo Pego minha sede e volto O isqueiro também meu de chavador Agora vem de ano Ah, o cara é o Brian, filho Você tá doido, pedeiro Ah, e agora sou aí, Joe Mai Vamos pra um lounge Beber um vinho safra ruim E conversar sobre a TV Vamos pra longe Sem se tocar os olhos vão Se encontrar e se perder Eu e você assim de perto dá Pra me perder de vez nas tuas tintas Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Me deu uma noite um pouco da manhã Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor Ai, ai, ai Agora é Rô Fusão Mister Rô Ai, e agora? Qual a coisa? Eu não sei mais não, hein Mãe, eu vou mandar um salve agora pro meu parceiro Teco Martins, mano Teco Martins Vou tocar Adorei Peguem a visão Peguem a visão Vai que vai O preto velho Sentado na areia Olhando o mar Pedindo a Oxalá A Oxalá Pra esse povo Trabalhador Sonhador Sonhador De tanta fé Oh, doia Oh, doia Minha mãe Oh, vovó Eu te amo Oh, doia Minha mãe Oh, vovó Eu te amo Oh, vovó Oh, vovó Oh, vovó O preto velho Sentado na areia Oh, vovó Trabalhador Sonhador Sonhador Oh, vovó Eu te amo Oh, vovó Oh, vovó Prefiro mais o feeling Ser pronta pra se despir As gravações são as amarras dessa babi Glória insônia não me cabe Faça o que prefira Mas lembre que eu preciso que cê me mande um sinal Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale Falei na baliza E que cê me mande um sinal Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale Falei na baliza Pois é que eu me relembro Quando eu nem me preocupava com essa sombra Tudo era tão azul Tudo era tão azul Não que eu tenha me mudado mais Tem um tempo que aqui não anda tão blues Arranca essas nuvens do sol Odeio que me ligue Prefiro mais o feeling Ser pronta pra se despir As gravações são as amarras dessa babi Glória insônia não me cabe Faça o que prefira Mas lembre que eu preciso que cê me mande um sinal Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale Falei na baliza E que cê me mande um sinal Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale Falei na baliza Agora é com um ro Tchac, tchac, tchac Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não, já vou chegar aqui, ó Essa daqui chama Tipo em alto mar, hein Tô pedindo coração oficiano aí Coração oficiano aí Coração oficiano aí a gente solta já já Tô pedindo aí Coração oficiano amanhã vai bater um milhão em família Tô pedindo Cê é louco, cê é louco, cê é louco Bora pra cima aqui, ó Você partiu e de repente só fiquei de novo eu Na vida sigo em alucinações A vida é curta e curta, a vida foi Só uma vez passamos a Que nela que é só você Mas eu sei, ei, ei Que o tempo passou pra você Eu parado observo o seu andar Mas eu sei, ei, ei Que o tempo passa e você Fica mais distante tipo em alto mar Quando partiu eu entendi Juro tentei Juro tentei não resistir Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vorta, vorta, vorta Ai, 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 ai Oro Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui as noites Calma Calma Ixi Lembrei Eu me descarrego nesse blue sozinho Por isso meus demônios Por isso meus demônios me trouxeram vinho O frio beberá comigo Castigará mentiras que nem meus agasalhos vão poder cobrir Eu sei Eu sei Que meus olhos de fogo foram só meros vestígios Plástico que demorará Cicatrizará com o tempo A reciclagem de uma fórmula certeira é nem saber o que acertar Pássaros cantaram Mas não cantaram por seu lado natural Cantaram por ter pedras em gargantas secas E seu sufocamento não soava mal Então deixa o mundo ir Então deixa Deixa o mundo ir Deixa o mundo ir A gente finge que não vê Então deixa Ruir Eu me descarrego nesse blue sozinho Por isso meus demônios me trouxeram vinho O frio beberá comigo Castigará mentiras que nem meus agasalhos vão poder cobrir Eu sei Que meus olhos de fogo foram só meros vestígios Plástico que demorará Cicatrizará com o tempo A reciclagem de uma fórmula certeira é nem saber o que acertar Pássaros cantaram Mas não cantaram por seu lado natural Cantaram por ter pedras em gargantas secas E seu sufocamento não soava mal Então deixa o mundo ir Então deixa o mundo ir Deixa o mundo ir Deixa o mundo ir A gente finge que não vê Então deixa Ruir 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 Sombra É assim legal pessoas que estão vendo Então deixa Ruir Cantando junto Ruir Maravilha 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 Número Duas Quem conhece Cubo de Pele Vem comigo, vem comigo aqui, ó Eu gosto de você Gosto tanto e doido Acordo e me freio Mais, mais E a cor dessa amizade vai mudar Ou já está mudando Aproximaram e distanciando Não sei, não Eu gosto de você Gosto tanto e doido Acordo e me preocupo mais Mais, mais Um dia a cor dessa amizade vai mudar Ou vai, ou já está mudando Aproximaram e distanciando Não sei, não Sei, não Não sei, não Não sei, não, não, não Eu não sei Cara, acelerar Nem sei mais o que eu tô Deixa eu pensar aqui, filho Deixa eu ver o que mais tem aqui Oroche Oroche Ué, essa é Cubo de Pele, hein? Pra quem perguntou aí, essa chama Cubo de Pele Cubo de Pele, o nome dessa música aí, rapaziada Deixa eu pensar aqui O que eu toco aqui, papai Mano, tem... Ai, quanto querer Cabe meu coração Vai, sem me dizer Na casa da paixão Crescer, luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal De um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Pois dizem que o amor Pois dizem que o amor Pois dizem que o amor atrai Ai, quando nem quer Sei lá, letra Nanananananana Vai, sem me dizer Na casa da paixão Já vou pro pré-refrão, bora Crescer, luar Pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal De um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Pois dizem que o amor Pois dizem que o amor Pois dizem que o amor atrai Salve de Javan Te amo Agora é Rô Eu tenho que pensar, mano Acabou Bom, bom, bom Eu vou chamar numa Já Rastaforai Puxa, papito Essa dá até pra fumar um cigarro inteiro Oh, Jack Rastaforai You are my salvation You make me realize The love, love Surround me a zone In every situation You end an eye Oh, Jack Rastaforai You are my salvation You make me realize The love, love Surround me a zone In every situation You end an eye Oh, Jack Rastaforai Rastaforai You are my salvation You make me realize The love, love Surround me a zone In every situation You end an eye Oh, Jack Oh, Jack Rastaforai You are my salvation You make me realize Everything I need Everything I need To be free Is this reality Is this reality Oh, Jack Rastaforai You are my salvation You make me realize The love, Surround me a zone In every situation You end an eye Oh, Jack Rastaforai You are my salvation You make me realize é love, love, so wrongly as old and every situation you and I, and I ai po, po, po mano, essa é a bala, essa é a bala agora com vocês janta ai, ai, ai fala, tio, eu tava ali fumando um cigarrinho calma aí, deixa eu botar aqui no violão enquanto eu tô pensando no que eu vou tocar aqui agora depois dessa bomba aí que o cara tocou ai, ai, ai vou tocar uma minha das antigas acho que eu nunca gravei nada dela, mas vambora deixa eu bater o cigarro ali, peraí calma aí um pouquinho com a galera aí deixa eu bater o cigarro já tá aparecendo mesmo? aham, tá tudo aí ai, 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 é que eu tô me olhando aqui é que tá lá, tá tudo aí pô, se é pra ocupar a tempo é comigo mesmo família, vocês sabem qual que é o país que as pessoas treinam muito? sabe qual que é o país que as pessoas treinam muito? fala aqui pra mim se vocês sabem qual que é o país que as pessoas treinam muito? é só malha, né só malha que maria com vocês ro paduns tabaduns intervalinho aí com o ro deixa eu ver se eu vou lembrar essa aí essa é das antigas vamos ver se sai não garanto o acerto 100% aí não caramba é isso aí bom Onde pessoa louca estende a roupa no varal e sai nu Onde pessoa louca estende a roupa no varal e sai nu Fiz essa canção pra me afogar Fiz essa canção pra me afogar E me embrulho num lençol da cabeça aos pés Onde pessoa louca estende a roupa no varal e sai nu Onde pessoa louca estende a roupa no varal e sai nu Por que nasci num mundo onde poucas pessoas entendem O modo simples de se viver Não aguento mais ser taxado, esquisito Por alguém que nem sabe o que é viver Deu pra lembrar, mais ou menos Mas foi pro gasto E aí, tu lembra mais um aí? Eu já... Eu tô quase entregando também Então, rapaziada, vou deixar a live salva aí A gente vai fazer outro dia E aí eu quero ver o que vocês acharam da live Comenta aí bastante aí, fala com nós Chega aí, vamos despedir aqui, bonitos Aí, ó, Jean e Rô, os mais bonitos do Brasil Brabos, brabos do Brasil Aqui, ó Tamo junto, rapaziada Valeu quem colou aí, assistiu o bagulho E, ó, vai todo mundo aí no Insta do Rô Quem gostou das buscas dele aí, ó Segue o Rô, que o moleque é foda pra caralho, viu? E vai lá ouvir as buscas dele Tamo junto Aquele beijo no bumbum de todos E boa sexta Pra quem quer beber, vai beber Pra quem quer dormir, vai dormir Aquele beijo Tamo joint Aquele beijo